Não Mano, é muito top né cara Você ver que Você fazer um painel desse aqui Então cara, imagina o peso Disso aqui cara Não, eu quero ver Se der alteração O que a gente vai falar pro povo Deu ruim Não vai falar É É Essa é lá do Bolu Vigia É O Jumbão, esse maior Só tá 0,25 É Mas Jumbão é normal Né mano A zerada do Jumbão Porque ela tá adiado É Mano, e o medo agora Toda a expectativa Não, mas vai dar certo Tomara Quanto tempo tem que esperar Quanto peixe você tem lá Bastante Só de 4 Tem 13 13 Caramba 13 Se não me engano É 6 Nossa Que tu toma É que esperar Mas se tivesse maior Já tinha Já Já tinha acusado Mas que no máximo Vai dar 0,25 Porque Jumbão é Que é ao vivo Mas fala e cumpre Cara, e se eu falar pra vocês Que eu já tô gravando Mano Caramba Cara, é um bichão mesmo Agora nós vamos falar aqui Qual é seu nome? Wallace E o seu? Nós estamos aonde Wallace? Monstros d'água na penha Ô, Cauê Qual que é o horário de funcionamento da loja? 10 a 7 Segunda a sábado Aí, ó Muito bem E aí, ó Nós vamos mostrar Toda essa loja fantástica Que é a Monstros d'água Né Que é uma loja top, galera Top E aí, vocês vão ver Uma coisa Que assim Pouca gente sabe Né Que dá certo Muita gente fala que não dá certo Porque Às vezes tá querendo empurrar Alguma outra coisa E aí, eu quero saber de você Mano Vocês como loja Vocês tem mídia biológica Pra vender aqui Não tem? Exatamente Mas o objetivo de vocês É mostrar que Todo mundo pode ter um aquário Certo? Com aquáriozinho pode ser barato Você não precisa investir Todo o dinheiro do mundo Pra ter uma Ciclagem Um aquário perfeito Aí, ó Muito bem E esse aquário aqui Maravilhoso Qual que é o tamanho dele Dois metros e vinte Setenta e setenta Dois metros e vinte Setenta e setenta Quantos peixes ao todo Você tem aqui? Essa conta eu não vou saber Falar o certo Mas esse aqui tem treze Pacu Hã? Seis Oscar Cascudo Casal de Traíra Olha aí Esse aqui é um aquário lotado E o Aspid Cara Sensacional Mas antes da gente falar Das mídias Que isso aqui é um assunto Polêmico Vai dar polêmica Quem não acreditar Vai ter que vir aqui na loja Pra ver Pessoalmente É E aqui eu quero saber Essas pedras de isopor aqui Fala aqui pra mim Não é isopor não É pedra de verdade Você tá brincando cara Isso aqui foi Colada com silicone Hã? E feito a mão Cara Olha a pedrinha dessa Que foi colocada na mão Cara Deve ter ficado muito pesado Pra você levantar Esse aquário aqui Como é que você faz Pra levantar um aquário desse? Aí tem que ter bastante gente Pesadinho Mas fica bonito Cara Muito toque Eu gostei mano Agora Diga uma coisa aqui Hoje Vocês Tem água doce E tem água salgada também? Sim A gente trabalha com Água doce salgada Aqui ó Olha que top cara Esse é um dos aquários da loja A gente tem quatro marinhos na loja Sensacional Ó E pra quem acha que é mentira Olha o teste aqui ó Tá vendo ó No máximo 0,25 No máximo Nem chega Nem chega Tá vendo? Já passou cinco minutos Do vídeo aqui Que você já sabe Que a gente tá aqui Mostrando a loja Monstros d'água Aquarismo Esse aquário marinho aqui ó Quem quiser corais A partir de quanto Consegue comprar aqui na loja? A partir de R$25 A partir de R$25 Você consegue comprar Um coralzinho top Pra ter aí No seu aquário Bombas Filtros Mídia biológica Produtos condicionador de água Tudo você encontra Aqui na loja Monstros d'água Monstros d'água Aquarismo Cara Muito top E eu quero saber de você Aqui agora Né Esse aquário Maravilhoso Você fala Cara Aquáriozinho de lebiste Simplesão mesmo Lindo Tocando numa boa Aí Plantadinho Isso é funcional Quantos litros tem? Esse daí tem 20 litros Muito lindo Cara A partir de quanto Um lebistinho top Desse aqui Esse aí a gente vende A R$30 O casal R$30 O casal Mas dá pra você ver Que são maravilhosos Então cara E são peixes selecionados Né Cara São peixes que Alguém teve um trabalho Legal de seleção genética Aqui E preservou a genética Do peixe Né Muito top Agora Quem quiser um paludário Desse aqui Umas luminárias Top Aqui Bonitinho Plantadinho Para quanto Num paludário desse? Cara Esse aí Em torno de 500 reais Já consegue Compar uma coisinha legal E consegue parcelar Aqui na loja? Em quantas vezes? Cara Aí Três vezes Legal Já dá pra fazer algo legal Sem juros Sem juros? Ó Muito bem Agora Eu não quero ter um lebist Por exemplo Igual aquele Porque eu não tenho espaço Para fazer seleção E tal E eu pretendo Ter lebist Para começar Se eu quiser Um lebistinho de loja Assim Quanto? R$3,50 Olha aí Lindo E já dá pra brincar Já dá pra fazer Alguma coisa bem legal Aqui Plantas A partir de quanto? A partir de R$4,50 Tudo low tech Também Legal Faço manutenção Muito legal Agora Esse aquário aqui Queria que você me falasse Mano Fala desse aquário aqui O que nós temos aqui? Aqui é uma engordinha de osca A gente tem uns asca bronze E um mosaico E um bordão Tem uma pirambaia também Que está escondida aí dentro Mas eu tenho que sair da engordadinha Neles Esses não estão à venda ainda? Estão à venda Quanto? A partir de R$100 R$100 Ah, eu esqueci de perguntar Ali, ó Quanto que sai um Oscar grande daquele? Aqui é a partir de R$250 R$250 Então vamos supor Se eu quiser esse aqui Esse daqui é um casal Ah, é um casal Tá aqui dentro É um casal junto com um daquele dali Quanto? Esses dois são casal Vamos ver Esses dois aqui de baixo Tá, sai quanto? O casal está saindo R$500 Legal Olha que top Mas é o padrão do Oscar Não, lindo Maravilhoso Maravilhoso Esse aqui é Pacu ou não? É Pacu Quanto? R$50 esses dois Cara, e fica gigante, cara Sensacional Não acabou não, ó Quem quiser aqui, ó Jundia Albino Vai pagar quanto? R$15 no Jundia Albino Cara, e fica muito lindo esse peixe, hein Esse peixe é maravilhoso Agora nós temos esse Oscar Qual que é a variedade dele? Esse aí é o Red Tiro e Albino Quanto? R$130 R$130, muito top E aqui do lado é um Piau? O que que é isso? Não, isso é um Chalcius Cara, eu não conheço esse peixe É lindo, mano Olha aí, só o brilho, cara E nesse tamanho é difícil de aparecer também Quanto? R$80 Cara, legal, hein, mano É lindo, cara Maravilhoso É um peixe bem antigo Aham Cara, sensacional Come ração? R$130 Top, mano Cara, muito top mesmo E aqui nós temos qual? Esse daí Com o tamanho de chorão Com o tamanho de chorão Quanto? Esse daí tá saindo a partir de R$35 Ó, que legal, cara Sensacional Tá Quanto que é o Mussum? Esses aí são a partir de R$100 R$100 R$100, olha Mas aí tem vários tamanhos Cara, sensacional Até os maiores Não tem que ter lá na parte do fundo Cara, sensacional Sensacional mesmo Acabou? Você disse que tem parte do fundo Onde que é aqui? Vamos ver aqui, ó Like no vídeo Se você não for inscrito em nosso canal Já se inscreva aí Deixa aqui o seu comentário Se você conhece Essa loja top Aqui na Penha Em São Paulo Que agora tem, ó Zero cloro Comprando zero cloro Falando que viu aqui no canal Vai ganhar Sem custo nenhum Adesivo É um top da loja Pra colar no seu aquário Mostrar aí, ó O restante da loja E depois a gente volta Naquele aquário Pra mostrar o sistema De filtragem dele Vai, mano Essa parte de beta Aí, ó A partir de quanto? R$10,00 Mano, o que que nós temos aqui? Essa parte aqui é o que, mano? Aqui é a parte de peixes Jumos Hã? A gente também tem a parte De ornamentais Cara, sensacional Então vamos falar aqui Peixe por peixe Preço por preço Que a galera gosta de saber Qual que é o nome desse peixe? Pangassos Quanto? R$35,00 Top Aqui o que que nós temos? Esse é um tuponarela amarela Aqui é o Beren Quanto? A partir de R$100,00 Aqui o que que nós temos? Green Terror Quanto? R$35,00 Legal E aqui o que que é isso? Esse é um peixe bem difícil de aparecer Já é o sapo Cara, é lindo, mano Esse tá saindo R$400,00 Cara, muito top Aqui é pangassos também Aqui é o mesmo Cara, é muito top esse peixe Olha a formação desse aqui embaixo Nossa, mano Eu nunca vi esse peixe, mano É bem raro de aparecer Cara, muito top Lindo, lindo, lindo Come o que esse bicho? Outros peixes? Ele é um bagre Ah, come tudo Top Mano, esse aqui é maravilhoso Quanto? Esse daí tá saindo R$160,00 Mas olha a coloração dele Lindo, 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 lindo Sensacional, mano E aqui o que que nós temos? Aqui a gente tem as Platidora Lá no fundo Tá Na frente é Jundiá? Não, é Platidora tá saindo quanto? Platidora tá saindo R$180,00 E atrás ali O que 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 vem? É um Polipitérus, aquele dali Quanto? R$200,00 E aqui na frente é o que? São Jacundá Orange É, Jundiá não Jacundá Esse tá saindo a partir de R$150,00 Ó, top, cara Não, esse é lindo, cara Lindo, lindo, lindo Quanto? A partir de R$50,00 também Sensacional Lindo demais, cara Like no vídeo, galera Tá gostando de saber os preços aqui Da loja Monstros d'água Aquarismo Cadê o aru? Oi, o aru aqui, ó Cê tá aí escondido, né, mano? Cê é bonito pra caramba, hein? É top Quanto tá o aru? R$120,00 Top E esses Oscars? Esse é o Oscar Red Rubio Alvino Quanto? R$150,00 R$150,00 É o padrão Como é que cês tão fazendo? Cês tão enviando? Não tão ainda? Como é que tá? Pra todo o Brasil Cês tão enviando pra todo o Brasil, cara? Qualquer lugar que tiver Bonoviário e aeroporto A gente envia Cara, ô Agora não tem desculpa, né, mano? Tem desculpa Aí, ó Vamos comprar aqui, ó Cara, que peixe colorido E maravilhoso é esse? Onde é que tem pra cê se der? Quanto? R$180,00 Olha a coloração R$150,00 R$150,00 Lindo, 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 cara E aqui embaixo O que que tá escondido aqui? Esse daí Ele é um peixe de água salgada A gente adapta ele na água doce É? Que peixe que é? Cês sabem? É um barbio dominão Com esse Um barbio dominão É? Eu nunca vi esse bicho Tem como mostrar ele pra gente? A gente tem os vídeos dele também É? Então vamos saber agora, ué Caramba, eu quero ver, ó Não, ô Cê acha? Enquanto isso a gente vai vendo aqui O que que nós temos aqui? Essa é uma traíra R$180,00 R$180,00 Top, hein? E bonitinha ela Olha isso, gente Hã? Olha a coloração Não, o bicho tá top Mano, como que é o nome do peixe? Bob Gormion Ah, olha Vamos ver se ele tá dormindo mesmo É, eu acho que tá dormindo Cara, que sensacional Vamos ver esse bicho Olha isso, gente Cara, que bicho maravilhoso Cara, é gigante, mano Não, bota a toquinha dele lá de novo Pra ele ficar de boa Pra ele voltar a dormir Vai, mano O que que nós temos aqui? Esse aqui são os geofagos brasileenses Quanto? A partir de R$35,00 também R$35,00, tá bom Esse aqui tá grande Qual que é esse aqui? Já aguardo Top, quanto? Esse aqui tá a partir de R$35,00 Que são os mesmos de lá Só que esse é o tamanho maior Que a gente tá com 80, 100 reais Cara, muito legal Olha só, gente Que peixe maravilhoso O que que nós temos aqui? Olha isso Tem mais aqui embaixo Tem mais aqui, cara Olha isso Que bicho é esse? Essa é uma traíra de junho Ué, mas traíra não fica só embaixo, mano? Não, essa é bem ativa É diferente da comida Cara, olha que bicho maravilhoso Quanto? Essa daí R$180,00 Mano, essa aqui eu nunca vi, cara Pensei que traíra ficava só igual aquelas outras lá Só um substrato esperando o seu dedo passar Esse bicho do lado é um bicho top também Out front, esse dele Quanto? Esse daí tá R$150,00 R$150,00, top E aqui? São Papo Chico Quanto? R$80,00 Top demais, cara E agora aqui, mano? Aqui é que o bicho pega Aqui é onde o negócio fica sério, mano A gente tem a Zaruanã Casco do Bodó Pedra A Ruanãã tá saindo quanto? R$350,00 Coloquei o meu curatão no cântico R$300,00 Aí, ó Tem desconto Muito bem, cara Olha o brilho desses peixinhos Maravilhoso E esse aqui? Esse daí é um aru Top, é aquele lá só tem manão, né? Pra quem quer saber como vai ficar Esse é um aru matriz já Lindo Quanto? Esse daí R$350,00 E esse casco do maravilhoso? Esse é um Bodó Pedra R$350,00 Sensacional O que mais nós temos aqui? Tem uma mega aqui também Ah, não vi, mano Olha isso, cara Gigante Quanto tá essa? Essa daí tá saindo R$350,00 Aí, ó Maravilha E o que nós temos aqui? Esse é o Tupunaré Esse é o azul Quanto? R$80,00 Legal Tem os Pinima também Quanto? Mesmo valor R$80,00 R$80,00 Cara, muito show E aqui nós temos o que? Aqui só a parte de pás-cilígio A bandeira Tem os cascudinhos também Quanto tá os cascudinhos? Esse é o Pepita de Ouro Tá saindo R$100,00 Legal E aqui? Esse aqui é o Barbo Cilígio R$6,00 Legal Bandeirinha? R$25,00 Top demais Bandeirinha Platinum Tá saindo R$50,00 Top demais Mas e os Barbo Sumatra? Esse R$4,50 Top 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 Esse é o Dialema R$4,00 Esse daí tá saindo R$35,00 Lindo 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 Tem a Paulinha do Etial também Essa aqui é uma pequenininha Ah, que top Olha isso, gente A quem quer começar aí com os peixes pequenos Quer engordar tudo do mesmo tamanho Olha aí Top quanto? R$150,00 Top demais Kingel A partir de quanto? Kingel a partir de R$15,00 R$15,00 Um Kingel top aí Pra você ter no seu aquário Agora isso aqui, mano Olha isso, cara Gostaria de chamar a atenção aqui na loja também Cara, que incrível, mano O que nós temos aqui, mano? Aqui é um paludado de peixe junto Aham Aqui a gente tentou Colocar o máximo de peixe junto A gente tem Oscar aí Tem outra praia da Jejum aqui Aham, lindo Já com o Da Snake Jundia Albinho Vários Oscars Lembrando que estão todos os peixes amêndo Ah é, cara? Muito top Então tudo que tá aqui tá amêndo Tudo amêndo Você pode olhar ele no vídeo E depois ver ele no seu aquário Aí, ó É, você é bom mesmo, hein Qual que é o seu Instagram? Peixe Jumbo Brasil Aí, ó Maravilha, cara A gente já fez live junto E ele tá aqui Na loja Pronto pra atender você É E esse paludado maravilhoso aqui? Esse aí é o da loja É o muscular da loja Esse pra você ter ideia De como vai ficar lá na sua casa Legal, cara Sensacional Gostei, mano Agora eu quero que você mostre pra mim Como que tá O sistema de filtragem daquele aquário Topa? Desse aquário aqui ou? Não, lá Daquele lá da frente? É, daquele lá Esse aqui a gente vai voltar Depois pra mostrar ele Como é que tá Tá? O aquário de fundo de pedra É A gente vai ver lá pessoalmente Aí Não fala nada, a gente vai ver Valeu, mano Olha isso, gente Não Incrível Qual que é o pH desse aquário? 6.8 a 7 Tá E qual que é a rotina de manutenção Num aquário desse tamanho? A gente vai fazer a tempira semanal, né? É Quantos por cento? Sem manal também 20% E Me diga uma coisa aqui Quantos litros de água tem esse aquário? Na faixa de uns 900 E o que que você usa pra alimentar esses bichos? Ração E filé Aí, ó E agora vamos lá Chegou a hora tão esperada, cara Mano Vai dar por nele Isso aqui Mostra aqui Tira essa tampa aqui E mostra Pega um elemento De filtragem Biológica Aqui Desse aquário Maravilhoso Pode tirar pra fora É Eu quero ver Eu vou tirar uma foto sua aqui agora Essa aqui, ó Vai ser A foto Ó Do vídeo Da capa do vídeo Olha isso Vira um pouco o tijolão pra cá E é isso Aí, ó Mas eu queria que você me falasse Sobre a sua experiência Utilizando o tijolo E não é só tijolo que você tem aqui Mas você vai falar primeiro do tijolo Como Mídia biológica No aquário Os testes já falam por eles sozinhos É, né? Poderia ficar aqui falando, falando, falando Não ia adiantar nada se não provasse É, isso aí A gente fala e prova Como você viu no teste ao vivo Mas quem quiser mídia biológica Encontra aqui também, né? Encontra praticamente todos os tipos Ciporax, K1 Procurar no Stem Todas as marcas e tal Agora Aqui Você tem a cerâmica É Em outro formato Mostra aqui o formato que ela tá Aquela veio industrializada Tem de vários quadrões aí Olha aí, ó Ó Cara, muito top mesmo Olha aí Esse é caco de telha Caco de telha também E ali naquele saquinho O que que tem? Aqui são argila Argila expandidas? Olha isso, gente Muita gente fala que não dá certo Né? Olha aqui, ó Olha aqui Qual que é o recado que você dá Para o aquarista Que não acredita Que isso pode ser possível Manter um aquário desse Com uma filtragem alternativa O recado é viver Vai ver pessoalmente Vai tirar a sua conclusão Se vai funcionar ou não E aí Você tem não só Esse aquário Com essa Mídia alternativa Né? Esse aquário aqui Tem quantos litros? Esse tem mais de 3 mil 3 mil litros, cara Esse aquário tem 3 metros 80 por litro E o que que você tem No sistema de filtragem? Aqui tem um pouco de mídia Mas também tem tijolo Aí Então, ó Cadê o mano lá? Como que é o nome do mano? Cauê 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 e Guilherme É Guilherme, né? Wallace Wallace Você vê que eu sou ótimo Para nome Wallace Cauê e Wallace Convida todos os amigos aquaristas Para vir conhecer A loja Monstros d'Água A Monstros d'Água Trocou de dono Trocou de nome também Para quem conhece Era Aqualeste Agora é Monstros d'Água Quem veio da outra vez Que não veio mais Convido vocês a vir Conhecer novamente a loja Com certeza vocês vão gostar A gente tem de tudo Marinho Jumbo Plantado Amazônica Um pouquinho de tudo Você vai achar aqui na nossa loja Com certeza que você vai vir E vai se apaixonar na loja Aí, ó E você? Para encerrar esse vídeo O horário Nosso funcionamento, né? Das 10h às 7h Segunda a sábado E estamos aí Para atender Melhor atendimento aí Para vocês Pode contar com a gente Qualquer coisa E isso aí Aí, ó Estou surpreso aqui De ver um aquário Tão grande como esse aqui Lindo e maravilhoso Com os parâmetros equilibrados Mais de 20 peixes Mais de 20 peixes E peixe carnívoro Suja muita água Peixe grande E assim Vê que Muita gente fala Que não dá conta Que não dá certo Eu acho que é tudo questão De você ver aí Os vários lados Que o aquarismo tem Tá? Então Se você quiser Aprender um pouquinho mais Sobre filtragem biológica Na prática Vem aqui Na loja Nossa Aí, ó Aquarismo Qual que é o Instagram da loja? Mostros da água A loja Aí, ó E o telefone de contato Vocês sabem? É 292-73-55 Esse cara é bom mesmo, hein? Um abraço para vocês, galera Espero que vocês estejam muito bem Obrigado, viu, gente? Obrigado você para dizer Tamo junto Cuidem bem dos seus peixes E na quarta-feira que vem Eu volto aqui Para responder as dúvidas De todo mundo Que deixou aqui nos comentários Então a gente vai fazer Uma continuação desse vídeo Mostrando alguma curiosidade Da loja Tá? E aí Se você tiver alguma dúvida Você deixa aqui nos comentários Que a gente vai responder No próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau